Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção do quiz. Esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com vocês. Para participar é muito simples. Basta você seguir. Siga-nos nas nossas redes sociais. É muito simples. Siga-nos nas nossas redes sociais. Porque é lá que nós publicamos o quiz MPP. Como é que funciona? Falando aqui rapidamente. Toda segunda e quarta, se liga, segunda e quarta, nós publicamos uma questão nas nossas redes sociais. Geralmente é uma questão, um assunto muito recorrente que geralmente cai em concurso. O assunto, por exemplo, desse quiz é tabela verdade. Não preciso nem falar para você que esse tema, que esse assunto cai em prova e é muito recorrente em diversos concursos. Então, tabela verdade é um assunto quentíssimo. Então, toda semana é isso. A gente coloca lá um tema, um assunto quente, que com certeza vai ajudar aí na sua preparação. Então, não deixe de participar do quiz MPP. E para você que fica até o final dessa correção, eu tenho uma surpresa. Você conhece o curso Matemática Turbinada 2.0? Sim ou não? Coloca aí no chat. Sim ou não? Você conhece? Então, se liga na parada. Fique até o final que eu tenho uma notícia quente para você. Legal? Agora, família, vamos lá. Caneta e papel na mão e simbora. Correção do quiz MPP. Vamos lá. Primeira coisa que o aluno tem que fazer na questão. Primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso, para os nossos alunos, é interpretar. A primeira coisa é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, vamos lá, família linda. Começando aqui o pagode. Se P, Q e R são proposições simples, tais que P e Q são verdadeiras e R é falsa, então, o valor lógico da proposição tal, tal, tal é... Então, analisando aqui a questão, interpretando a questão, através do método 250, ficou muito claro para a gente que é um probleminha, né? Que essa questão é um probleminha de tabela verdade. Aí é a pergunta, né? O que você já está se perguntando aí? Pô, Marcão, como é que você sabe? Pô, é fácil? Pô, estou vendado aqui, cara. Como é que você sabe, né? Que a questão... É de tabela verdade, ó. Palavra-chave, ó. Valor lógico. Então, sempre que o probleminha é perguntado o valor lógico, cara, a questão é de tabela verdade, ó. Credenciou. Pá! Tabela verdade. Então, aqui, eu já tenho meio caminho andado. Por isso que o nome é método 250. Eu já tenho 50% da questão. Eu já sei que é de tabela verdade. Já sei que o assunto é tabela verdade. Legal. Interpretou, resolve. Marcão, para resolver. Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto os nossos alunos praticarem aí a segunda técnica, ó, é um processo. Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Cara, não tem como. Vai entrar na tua cabeça. Então, para resolver esse tipo de problema, probleminha, segunda técnica. Qual é a forma correta de se resolver esse probleminha? Pô, Marcão. Tem que saber a tabuada. Você tem que saber a tabuada do OU e do C, então. Você só consegue fazer se você dominar a tabuada do OU, que é o Vzinho, e a tabuada do C, então, que é a setinha. Então, você precisa saber, para resolver essa questão, a tabuada do OU e do C, então. Legal. Agora, é só executar a missão. Eu já sei o que tem que fazer. Tem que saber a tabuada do OU, que é o Vzinho, e a tabuada do C, então, que é a setinha. Agora, é só colocar em prática. Vamos lá. Está aqui a proposição. Proposição é essa daqui. Negação de P, OU, que é setinha. Então, não erra. Ele quer o resultado disso aqui. Aí, vamos lá. Tabuada. Tabuada do OU. O que diz a tabuada do OU? O OU é o que está dentro do parênteses. Tabuada do OU. Tudo. F dá F. Caso contrário, dá V. Tabuada do C, então. Ó, dá setinha. V com F dá F. Caso contrário, dá V. Então, você precisa lembrar disso. É isso que tem que estar na sua cabeça. Tabuada do OU e tabuada do C, então. Vamos lá. Agora, executando a missão. Dando um fatality aqui, ó. O P e o Q são verdadeiros. Então, vou resolver aqui o parênteses, né? É uma conta que você está fazendo. O P é verdadeiro. Então, a negação do P, ó, esse tracinho aqui representa a negação. A negação do P só pode ser falsa. Negar é inverter. Então, se o P é verdadeiro, a negação é o contrário. Só pode ser falsa. O Q é falso. Aí, vamos lá. Tabuada do OU. Aí, você tem que lembrar. É uma conta. Falso com falso. No OU, vai dar qual resultado? Falso com falso? Não, né? Falso com verdadeiro. Ó, o inimigo agindo. O Q é verdadeiro. Isso é para ver se você está prestando atenção. Ah, marca. Está berrando aí. Calma. Foi um ato falho. Na verdade, é para ver se você está prestando atenção. Não, eu errei mesmo. Vamos lá. Voltando aqui. Ó, tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Ó, falso com verdadeiro no OU. Pô, falso com verdadeiro no OU vai dar verdadeiro. Por que que vai dar verdadeiro? Porque só dá falso se tudo for falso. Agora, eu vou pegar esse resultado e vou jogar com a negação do R. Ó, o R é falso. Então, a negação do R é o contrário, é verdadeiro. Aí, eu já vou olhar a tabuada do C, então. O que que diz a tabuada do C, então? Vera. Fischer é falsa. Caso contrário, verdadeiro. Então, só dá falso na Vera Fischer. Aí, eu vou analisar aqui, ó. Apareceu a Vera Fischer? Não. Não apareceu a Vera Fischer. Então, o resultado só pode ser o quê, Marcão? Verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro. No 100, então, vai dar verdadeiro. Por que que vai dar verdadeiro? Porque não apareceu o V com F. Só dá falso V com F. Legal? Então, olhando aqui, gabarito, letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Pô, Marcão, eu queria aprender mais. Queria conhecer esse método a fundo. Pô, realmente eu queria aprender com o método MPP. Então, se liga na parada. Dia 27 do 10. Sem ser essa quinta-feira, agora a outra. Vamos abrir as matrículas para o nosso curso matemática. Turbinada 2.0. É a Black Friday antecipada. É um desconto. Manda logo o papo reto. É um desconto insano. Se você vai fazer algum concurso que caia, raciocínio lógico, matemática ou matemática financeira, a Turbinada atende. E você não tem noção do desconto que daremos nesse curso. Legal? Já estou dando um spoiler do que vai acontecer. Mas para você comprar esse curso, com essas condições, você tem que entrar para o grupo do WhatsApp. Porque a venda será no grupo do WhatsApp. Então, está aí a oportunidade que você tanto esperava para estudar com a gente. Black Friday antecipada do nosso curso matemática Turbinada 2.0. Legal? Vou mostrar aqui para você o que nós oferecemos nesse curso. Para você entender que realmente o curso é diferenciado. E esse curso vai te levar para um outro patamar. Legal? Vou mostrar aqui o curso para você por dentro. Para você sentir a parada. Olha, está aqui o nosso curso. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Começa aqui. Vídeo de introdução ao curso. É importante que você, quando comprar o curso, comece por aqui. Por quê? É aqui que nós vamos começar o nosso bate-papo. Porque aqui nós damos várias ideias de como estudar aqui no curso. Como funciona o curso. Falamos novamente do método MPP. Ou seja, damos aqui várias dicas de estudos para você. E além disso, aqui abaixo desse vídeo, tem uma pesquisa. É muito importante que você responda essa pesquisa. Para a gente estar sempre aqui melhorando, né? Porque mediante que você coloca ali, a gente está sempre melhorando o curso para você. E lá no final do vídeo, é a melhor parte. Vou até tirar aqui a minha colinha. É a melhor parte. Por quê? É aqui que nós vamos montar para você uma rota de estudos personalizada. É isso aí. Aluno do curso Matemática Turbinada 2.0, tem esse lance. Nós montamos para você uma rota de estudos personalizada. Legal? Como é que funciona? Vamos lá. Você vai fazer o concurso do INSS. Um exemplo, né? Aí você vai colocar aqui, ó. Concurso do INSS. Aí você vai escrever aqui, ó. Solicito a minha rota de estudos para o concurso do INSS. Acabou. Aí você vai anexar aqui, ó. Escolher arquivos, ó. Você vai anexar aqui o seu edital e vai enviar aqui para a gente. Aí vai aparecer essa mensagem. O seu e-mail foi enviado com sucesso. Aí vamos validar lá o seu e-mail. Vamos criar essa rota de estudos para você e vamos te enviar. Só com o que você tem que estudar certinho ali, ó. Para você não perder tempo. Ah, Marcão. Saiu o concurso da prefeitura aqui, né? Do meu município. E tal, você vai mandar para a gente o edital. E a gente vai montar para você uma rota de estudos personalizada. Beleza? Então aqui você não está sozinho. Ainda tem esse bônus aí. Porque aluno da turbinada tem acesso à rota de estudos personalizada. Olha que legal. Vamos lá. Agora falando um pouco do curso, né? Do que nós oferecemos no curso. Vamos lá. Ó. Você tem um curso de matemática básica. Para relembrar toda aquela matemática da tia Teteca. Que te trava, né? Nos dias de hoje. Que faz você detestar a matemática. O problema não está aqui na frente. Está lá atrás. Então, a gente veio para resgatar isso. Para acabar, na verdade, com isso. Com esse trauma que você tem da matemática básica. Aquela matemática lá, né? Adição, subtração. Está aqui, ó. Números decimais. Olha lá. Conjuntos numéricos. Expressões numéricas. Números primos. Então, frações, dízimos. Então, todo aquele blá, blá, blá. Que você esqueceu. A gente vai resgatar aqui nesse módulo. Está legal? E como é que funcionam as aulas? Tá? É só você clicar. Está aqui a aula. Abaixo tem o material. Tranquilão. Tem o material. E lá no final, o mais importante. O suporte tira a dúvida do aluno. Toda aula você tem acesso ao suporte. Aí você vai colocar aqui, ó. Assunto. Adição, subtração. Vai escrever aqui a sua dúvida. E vai enviar. Acabou. E vai enviar. Um abraço. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Vamos identificar e vamos responder. E é assim para todas as aulas, tá? Ó, vou entrar aqui em outra disciplina para você ver, ó. Matemática. Está aqui o curso de matemática. Você vai entrar aqui, ó. Vou entrar aleatório. Porcentagem. Vai estar aqui a aula de porcentagem para você assistir. Material. E lá no final, ó. O suporte. Você não está sozinho. Além disso, além disso, tem um chat dentro da plataforma. Tá? Se der ruim alguma coisa, você ainda pode, né? Falar aqui no chat com a Carol, que ela vai te ajudar da melhor maneira possível. Não é dúvida, tá legal? Não é para você enviar dúvida para a Carol. De questão. É caso você esqueceu lá a sua senha, alguma coisa. Você vai enviar para ela. Que ela vai estar aqui também para te ajudar. Então, cara. Para onde você olhar, nós estamos ali juntinho com você. Legal? Aqui, ó. Curso de raciocínio lógico, como eu falei. Né? Completasso. Curso de matemática financeira. Também completasso. E o legal, né? Da parada. Temos aqui um curso de matemática e raciocínio lógico para o SESP. Que é o SEBRASP. E dois cursos de exercícios do SESP, né? Do SEBRASP. Então, cara. Está aqui completão. E, como eu falei, é um desconto insano. Ah, Marcão, quero comprar. Só dia 27. Então, garanta já a sua vaga. Tá legal? Porque dia 27 é o grande dia. Tem que entrar para o grupo do WhatsApp. Se quiser trocar uma ideia comigo, vai lá no meu Instagram. Troca o like e sigo de volta. Está ali, ó. Marcão MPP. Quiser bater um papo comigo, será um prazer. Então, vai lá, me adiciona. E siga-me, né? Na minha rede social. E vamos juntos nessa caminhada. Legal? Atendendo a Pedidos. Vamos lançar mais uma turma esse ano. A turbinada 2.0. Beleza? Então, está aí. Recado dado. Entra no grupo. E vamos juntos. Que esse ano é tudo nosso. Insista, persista e não desista. Matemática é o que, ó. Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.